fala galera realmente é um bom dia uma boa tarde uma boa noite para você que está acompanhando nosso canal seja bem vindo a mais um vídeo sou muito grato a sua companhia aí né galera aí em peso aí acompanha nossos vídeos certo e eu queria ajuda de vocês cada um colher esse vídeo aqui vem pra querer saber a opinião de vocês e ajuda de vocês aí porque é quem assim consome nenhum conteúdo esse canal é vocês mesmo é que assiste aí né então eu vou fazer as coisas de acordo com aquilo que vocês desejam que vocês me ajuda aí nas opinião de vocês aí né que é o seguinte eu tô com essa volta aqui na yamaha mel 125 essa que é plano 20 modelo 21 é quando lançou cara a honda elite lembra-se com os três anos atrás quando lançou a moto eu fiz o consórcio dela começou começou janeiro assim começou eu já fui lá já já fiz consórcio da elite certo eu tinha moto né tinha tava com a cb300 se não me engano a pcx e eu fiz o consórcio dela porque porque eu tive uma honda lead honda ali pra mim foi uma moto perfeita perfeita nunca deu problema nenhum nossa viajava com a moto eu tava estrada ia pra praia com a moto é mas que eu tirei tirei o limitador dela de 80 por hora para quem não sabe a ronda lead ela limita 80 por hora ela trava e não vai mais eu tirei esse limite dela ela a minha tava com a 100 por hora então dava para mim viajar aí né e para mim era perfeita porque na época eu tinha burgui mas gostava muito da burgui mas a burgui não era muito problema sempre quebrar sem dar problema só não ligava até o outro mundo sabe aqui que dá nela mesmo assim então eu tinha a linha de top top moto econômica desempenho da hora é o samota boa de marca muito boa porque tinha muito aquela moto só que pra mim como eu pegava a rodovia todo dia para trabalhar com a prova da cidade eu senti a falta de um pouquinho mais de potência além de eu ir para a outra cidade também eu carregava garupa só é pesada eu senti a a falta de pouquinho mais de potência é uma moto sendo boa né cara 110 cilindrado era uma moto top cara nossa muito boa aquela motinha lá mas eu senti isso daí só falou nossa tivesse uma lead aí um pouquinho mais de potência nossa ia ser perfeito né cara os caras vai me lançar essa elite nossa que louco pela moto todos que moto top né mano caramba outra da hora mas perdeu um digital o digital 125 cilindrada nem mesmo esqueminha da da lead né pneu aro 12 na frente pneu 10 na traseira que apaixonado pela moto quando lançou eu já fiz um consórcio afinal pagando esse consórcio aqui a hora que saiu pegar essa moto e aí até hoje eu tô pagando ela mas tem uns três anos aí acho que é mais ou menos isso aí que eu acho que os quatro anos galera que os quatro estão pagando aí porque eu fiz um plano de 60 meses senta mês da não quatro não dá uns três anos mesmo que se dá mais cinco anos né então dá até praticamente isso aí mano já tem aí quatro é uns quatro anos e meio já tô pagando essa moto já em consórcio tem bastante tempo então vamos lá fiz consórcio pagando certo quando começou eu dei o lance lá de uns dois mil reais tem uma porcentagem mínima lá que tem que dar e lance lance mínimo né aí eu dei o lance lá aí só que eu não fui contemplado não só pra mim não beleza aí passou um tempo peguei eu tive depois uma pcx também aí eu peguei essa essa anel aqui eu tô até hoje canal zinha né aí beleza eu tô pagando lá é eu tô canal aqui também hoje em dia né o canal aqui então pagando uma consórcio então eu queria a opinião de vocês que vocês acham né carro que vocês acham se eu devo não é pegar a elite a ronda elite porque a a moto eu tô pagando consórcio lá ela tem uma como fosse uma carta de crédito lá né um valor lá né eu posso sacar esse valor aí né posso retirar o valor para que tiver disponível para mim lá eu posso te retirar o valor lá tem um tanto que eu vou poder tirar ou eu vou poder pegar a moto né então eu queria opinião de vocês que vocês acham eu tô com essa moto aqui essa moto que é praticamente zero né peguei ela em faz nenhum ano que eu tô com essa moto aqui pegar em julho é hoje né também aí maio mais ou menos e aí eu queria opinião de vocês que vocês acham vocês acham que eu devia lançar a elite aí pegar a elite mesmo ou 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 não já tem a anel já tem anel tá de boa não precisa de outra moto que vocês acham que nem essa moto aqui ela é azul né se azul e amarra eu tava pensando em lançar elite cara aquele azul bebê dela é o azul da elite aquele azul clarinho né que eu vou deixar o seu bebê deixa nos comentários galera que vocês acham acho que eu devo lançar a elite sim ou não eu vou deixar quieto pegar o dinheiro aí catar uma moto maior deixando nos comentários que você faria se fosse você ou se você aí tivesse no meu lugar o que você ia fazer qual que é o seu desejo ou até mesmo o seu desejo para poder acompanhar para ver aqui que você acha que essa é legal minha deixa no comentário aí fala aí pra mim aí que vocês o que que você supõe pra mim aí que ia ser top hein não pensou na garagem de casa lá uma yamaha azul que amarra e uma ronda azul bebê ia ser louco hein pensou pegava hoje eu vou hoje eu vou sair com a elite ah tá velho ah não hoje eu vou sair com a nelson ixi ia ser louco o ruim é só ser as desavenças né mano o ruim é ser só as desavenças com os caras que tem a rixa né da yamaha versus a ronda né mano só isso mas é isso aí galera deixa aí ajuda eu aí o que que eu faço da minha vida beleza vou ler todos os comentários e vou ficar muito grato aí pela com a participação de cada um de vocês tá bom então forte abraço então até o próximo vídeo valeu tchau tchau